E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, pautou para ser julgado no plenário virtual a descriminalização do aborto. A análise do caso será feita entre os dias 22 e 29 de setembro. A ação proposta pelo PSOL em 2017 discute a interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação, sem que a prática seja considerada crime. A relatora é a ministra Rosa Weber.